Estou com vergonha do que eu vi ontem aqui. O pior é que esses caras, essas pessoas que participaram desses vandalismos, elas prejudicaram o time que é campeão brasileiro. O Cruzeiro perdeu o mando de campo por causa desses mesmos elementos. E a coisa continua. Imagens de violência, gente que tá lá pra curtir o espetáculo, pra aplaudir o time do Cruzeiro. Tem que passar por isso, tem que ser atingida, tem que estar no meio desse fogo cruzado entre a polícia que tem que conter os ânimos. Por causa de uns caras que saem de casa pra brigar, pra sabe-se lá o que encenar. Isso não é torcedor. Isso aí é bandido. E lugar de bandido não é no estádio. Renata, acaba... Acaba de chegar uma informação aqui de que a Polícia Militar, em parceria com o Ministério Público, vão pedir a extinção dessas duas torcidas. Acabar com isso. Eu não acho que esse seja o caminho, mas pode ser um bom caminho. Isso pode enfraquecer a base dessas facções e com isso diminuir os problemas. Agora o caminho pra mim é punição. É, Vertor, não adianta. Você me desculpa. Vão punir, vão banir e eles vão colocar uma letra a mais no nome da torcida e eles voltam pro estádio com um novo nome. E foi aqui em São Paulo que aconteceu. Entendeu? Isso acontece constantemente. Ah, vai acabar, não vai mais. Eles vão lá, trocam o nome da torcida, registram um novo nome, se cria, entre aspas, uma nova torcida e eles voltam pro estádio. Eu acho que o que tem que mudar são as leis. Eu acho que tem que ter punição severa pra esse tipo de vandalismo. Então, se as leis não mudarem ou não, o Cruzeiro será punido porque todas as torcidas que brigam tem punição. O Palmeiras perdeu o mando de jogo, o São Paulo perdeu o mando de jogo, o Corinthians perdeu o mando de jogo. E aí, o Cruzeiro vai ser punido ano que vem? Agora, doutor Osmar, a gente não entende a violência nunca. É algo que, na minha opinião, não tem explicação, não tem justificativa, mas você até pode, de repente, pensar, puxa, é um clássico, torcidas adversárias. Ou você pensa numa situação, times que têm muita rivalidade, a gente sabe, por exemplo, a torcida do Vasco e do Corinthians, dois times punidos no Brasileirão. Mas no dia em que o clube ganha a taça, em que vai levantar a taça, vai celebrar com a torcida, os jogadores estão em festa, aí alguns querem fazer esse tipo de coisa e estragar o espetáculo? É, se você entrar, eu tenho esse costume de entrar no site das torcidas dos grandes clubes, não só de São Paulo, a gente fica horrorizado com o que se lê lá. E eu já vi coisas assim, ah, o cara do, não vou falar o nome do vídeo para não ficar chato, o cara do, chegou, olhou para mim, eu pum, deitou. Ele deu um tiro, o cara morreu, só porque o outro olhou. Esse problema é tão grave, e a gente está olhando assim, ah, precisa punição, precisa cadeia, como o Évito está pedindo, eu concordo com isso. Mas, se os dirigentes pensarem o futebol como deve ser pensado, a cada vez que a gente passa essa imagem na televisão, tem um pai assistindo o jogo em casa que fala para a família, nós não vamos mais no jogo. E é o torcedor, é esse que paga, e que senta, e que torce, e que compra a camisa, que compra o chaveirinho, esse torcedor... Que vai com a família no campo, né, doutor? Pois é, é o que sustenta o futebol. Mas é o prejudicado. Do jeito que está indo, essa gente não vai mais. E se não for mais, o filho fica em casa no computador, e o futebol faz assim. Eu só vejo uma solução. Isso não é mais problema de Ministério Público, não é mais problema de polícia, de chefes... Esse problema é do governo federal. Esse problema é do ministro da Justiça e da Presidente da República. Ponto. Só eles podem consertar isso. Agora, Everton, eu fiquei curiosa com uma coisa. Qual é a ligação que essas torcidas organizadas do Cruzeiro, essas facções diferentes, têm com o clube, com a diretoria? Eles recebem ingressos, recebem incentivos, ou não tem nada a ver? O diretor de futebol, Alexandre Matos, numa entrevista ontem, após o jogo, exatamente no microfone, Band News FM, disse que cortou completamente os favores dessas torcidas. Não existem mais ingressos, nenhum tipo de benefício, e aí poderia estar o motivo de tanta confusão. Não é só esse o motivo. Tem líder de uma torcida que saiu, que foi pra outra e tal, uma confusão danada. Mas, sobre os favorecimentos do clube para com as torcidas, o diretor de futebol do Cruzeiro negou. Diz que não existe mais distribuição de ingressos para esses torcedores. Agora, Chico, a gente já viu isso também no Rio Grande do Sul, a gente viu brigas já dentro da torcida do Inter, dentro da torcida do Grêmio. Não é uma realidade restrita a Minas Gerais, não. Com certeza, Renata. Felizmente, nos últimos jogos, a gente viu que isso diminuiu, teve uma diminuição. Mas, esse ano mesmo, a gente já noticiou aqui no Jogo Aberto, brigas dentro da própria Arena do Grêmio, no Centenário também, que é onde o Internacional está sediando a sua casa também. E eu concordo muito com o doutor Osmário Oliveira. Nesse momento em que nós estamos prestes a sediar uma Copa do Mundo, em que o mundo se volta para o futebol brasileiro, em que a gente está construindo novas arenas, novos estádios, estamos estabelecendo um novo conceito, um conceito mundial. Se nós não acabarmos com isso, se nós continuarmos levando ao mundo notícias como essas, a nossa imagem vai estar manchada. E tem que ter uma interferência muito maior da que está acontecendo. A polícia não está dando conta. Os clubes estão reféns dessas torcidas e não sabem mais o que fazer. O governo federal realmente tem que entrar em campo, porque o que está em jogo é a imagem do futebol brasileiro. E mais do que isso, a imagem do nosso país. Muito bem, gostei, Chico. Agora, Ulisses, anima a gente um pouco, traz uma boa notícia, porque é difícil. Esse espetáculo horroroso, deplorável, que essas duas torcidas do Cruzeiro, elas propiciaram no dia mais importante, no dia da festa, no dia da celebração, é uma mancha que o Cruzeiro não merecia. E mais do que imagem, só para concluir um negócio aqui, imagem do país ou imagem do futebol...